Caridade 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 Tesouro 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 Verifica 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Contagem 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 Cruz 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 Cerebro 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 Haja 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 Multidão 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 Custo 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 Caridade Caridade Tesouro 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 Verifica Verifica É assim sendo É assim sendo Contagem 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 Haja Multidão Multidão Custo Custo Estátua 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 Oriental 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 Charlatão 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 Advogado 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 Cavalheiro 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 Tráfego 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 Fim 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 Atual 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 Plimora 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 Nervoso 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 Estátua Estátua Oriental Oriental Charlatão Charlatão Advogado Advogado Cavalheiro Cavalheiro Tráfego Tráfego Fim 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 Nervoso. Cartão-Pestal. 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 Energia. 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 Realizar. 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 Lixo. 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 Calendário. 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 Pastar. 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 Cintilação. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com ouro Com ouro Estilo 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 Linha 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 Cartão-Pestal Cartão-Pestal Energia Energia Realizar Realizar Lixo Lixo Calendário Calendário Pastar Pastar Cintilação Cintilação Com ouro Com ouro Estilo 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 Linha 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 Tambor Milha 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 Golf Desaparecer 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 Mentira 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 Estragar 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 Cinzento 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 Sorte 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 Tijolo 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 Comunicação 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 Tambor Tambor Milha Milha Golf Golf Desaparecer Desaparecer Mentira Mentira Estragar Estragar Cinzento Cinzento Sorte Sorte Tijolo Tijolo Comunicação Comunicação Acreditam 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 Inicio 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 Humano 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 Falhou 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 Saltar 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 Distância 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 Castanho 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 Largo 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 Reciclado 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 Reciclar Borda 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 Acreditam Acreditam Início 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 Humano Humano Falhou Falhou Saltar 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 Distância Distância Castanho Castanho Largo 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 Reciclar Reciclar Borda Borda Apreciar 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 geral Pato 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 Asa 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 Salve 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Inteligente 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 Lida 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 Pirâmide 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 Avião 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 Apreciar Apreciar Geral Pato Pato Asa Asa Salve Salve Desde A Desde A Desde A Inteligente Inteligente Lida Lida Pirâmide Pirâmide Avião Avião Instructor 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 Cobertura 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 Destruir-se 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Sempre 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 Roubar 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 Enquanto 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 Propósito 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 Dinheiro 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 Cavalo 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 Inctrutor 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 Cobertura Cobertura Destruir-se 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 Arma de Fogo 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 Enquanto Enquanto Propósito Propósito Dinheiro Dinheiro Cavalo Cavalo Valioso 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 Aconselhar 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 Bateria 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 Alegre 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 Frase 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 Apertar 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 Voar 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 Preenchir 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 Prata 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 Pressione 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 Valioso Valioso Aconselhar Aconselhar Bateria Bateria Alegre Alegre Frase Frase Apertar Apertar Voar Voar Preencher Prata Prata Pressione Pressione Juiz 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 Banheiro 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 Perdoar 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 Tipo Tipo Membro Membro Calma 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 Todo 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 Ladra-o 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 Pote 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 Impressionante 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 Juiz Juiz Banheiro Banheiro Perdoar 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 Tipo Tipo Membro Membro Calma 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 Impressionante Facto Movimento Truque 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 Mente 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 Deficiente 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 Clima 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 Liberdade 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 Pintura 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 Pacífico 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 truque, truque, mente, mente, deficiente, deficiente, clima, liberdade, liberdade, pintura, pintura, discurso, discurso, pacífico, pacífico, brilhante, 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 incrível, 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 longe, 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 conduzir, 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 chorar, 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 gordura, 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 mostro, 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 ciclo, 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 queimar, 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 sabedoria, 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 Brilhante. Brilhante. Incrível. Incrível. Longe. Longe. Conduzir. Conduzir. Chorar. Chorar. Gordura. Gordura. Monstro. Monstro. Ciclo. Ciclo. Queimar. Queimar. Sabedoria. Sabedoria. Esforço. 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 Abaixo. 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 Chantar. 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 Culpa. Culpa. Serias. 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 Chocar. 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 Escolher. 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 Título. 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 Tradicional. 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 Cultura. 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 Esforço. Esforço. Abaixo. Abaixo. Chantar. Chantar. Culpa. Culpa. Serias. Serias. Chocar. Chocar. Escolher. Escolher. Título. Título. Tradicional. 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 Cultura. Cultura. Paciente. paciente milhão sincero a floresta a floresta a floresta a floresta perfeito 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 pipoca 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 mar 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 treinador 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 perfeito 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 perder ganhar 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 paciente 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 milhão milhão sincero 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 a floresta a floresta a floresta ma Pipoca Mar Mar Treinador Treinador Perder-se Perder-se Ganhar Ganhar Guia 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 Empurrar 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 Importam 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 Subir 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 Objeto 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 Trimestre 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 Begar 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 Tasche 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 Sensato 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 Escova 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 Guia Guia Empurrar 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 Importam Subir 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 Objeto Objeto Trimestre 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 Pagar 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 Taxa 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 Sensato Sensato Escova Escova Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Adormecido 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 Chuva 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra TEMPESTADE 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 SILENCIO 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 Petinho sistema curso honestidade 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 colega de classe colega de classe adormecido adormecido chuva chuva tremor de terra tremor de terra tempestade tempestade silêncio silêncio petinho petinho sistema 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 curso honestidade honestidade tecnologia 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 Sobre 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 Atraso 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 Nuvem 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 Troca 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 Rota 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 Feio 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 Operação 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 Respirar 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 Período de Férias Período Período de Férias 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 Tecnologia 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 Sobre Sobre. Sobre. Atraso. Atraso. Nuvem. Nuvem. Troca. Troca. Rota. Rota. Feio. Feio. Operação. Operação. Respirar. Período de férias. Período de férias. Construtor. 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 Honesto. 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 Apesar. 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 Vidro. 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 Picante. 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 Cão. 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 Nível. Nível. Nível Nível Toc 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 Ftbol 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 Batida 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 Construtor Honesto Apesar Vidro Picante Picante Chão Chão Nível Nível Toque Toque Futebol Futebol Batida Batida Amado 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 Menos 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 Norte Norte Século 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 Em Amado Amado Em vez, dirigir, 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 acento, 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 acento. Acento, acento, presente, 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 presente Crescimento Crescimento Amado Amado Menos Menos Norte Século Século Imperador Imperador Em vez Em vez Dirigir Dirigir Assento Assento Presente Presente Crescimento Crescimento Parece 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 Machucar 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 Dificilmente 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 Portátil 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 costa 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 direção 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 imenso 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 através da através da através da através da aeroporto 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 colheit 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 parece parece Desce, machucar, machucar, dificilmente, dificilmente. Portátil, portátil, costa. Direção, direção, imenso, imenso. Através da, através da, aeroporto, aeroporto. Colhaita, colhaita. Capitão, capitão. 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 Concurso. 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 Polo. 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 Músico. 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 Cinza. 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 Ciúmes. ciúms 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 pinista 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 Enganação 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 Capitão Capitão Concurso Polo Polo Músico Músico Cinza Cinza Ciúmes Ciúmes Pinista Pinista Espelho Espelho Canguru Canguru Enganação 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 De repente De repente De repente De repente Descobrir 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 Ocidental 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 Túmulo 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 Opinião 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 Em direção a Em direção a Em direção a Reunião 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 Aumentar 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 Moeda 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 Segue 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 De repente De repente Descobrir Descobrir Ocidental Ocidental Tumelo 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 Opinião Opinião Em direção Em direção Em direção A Reunião 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 Aumentar Aumentar Moeda 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 Cego 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 Uivo 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 Sugerir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Cumprimentar 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 Língua 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Fertil 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 Partem 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 Estrangeiro 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 Fantasma 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 Uivo 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 Sugerir Sugerir Estrangeiro Ao longo Ao longo Ao longo Cumprimentar 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 Língua 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 Partem Estrangeiro Estrangeiro Fantasma Fantasma Decidir 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Ventilador 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 Conquistar 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 Rocha 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 Cuidado 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 Compromisso 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 Centavo 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 Metade 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 Poucos 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 Decidir 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 Conquistar Conquistar Rocha Rocha Cuidado Cuidado Compromisso Compromisso Cintavo Cintavo Metade Metade Poucos Poucos Corredor 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 Sujo 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 Coração 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Corredor Coro 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 Além de Além de Além de Além de Temperatura 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 Sentido 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 Corredor Corredor Sujo Sujo A futuro A futuro Coração Coração Entre Entre No exterior No exterior Coro Coro Além de Além de Temperatura Temperatura Sentido Sentido Parede 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 Tribunal 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 Cira 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 Greve 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 Caro 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 Frango 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 Estação 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 Dentro 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Formato 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 Parede Parede Tribunal Tribunal Ciaran 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 Greve Greve Caro Caro Frango Frango Estação Estação Dentro Dentro Local Local na rede internet Local na rede internet Formato Formato Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Lápis 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 Resultado 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 Continuar 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 Separado 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 Perceber 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 Desajo 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 Biblioteca 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 Bandeira 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Em vez de Em vez de Lápis 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 Resultado Resultado Continuar Continuar Separado 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 Perceber Perceber Desajo 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 Biblioteca 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 Bandeira 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 Mergulho Mergulho Fada 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 Especial 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 Padaria 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 Todos Verdadeiramente 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 Rapidamente 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 já 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 rapidez 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 jato 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 explicar 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 rápido 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 Fada Fada Especial Especial Padaria Padaria Verdadeiramente Verdadeiramente Rapidamente Rapidamente Já Já Rapidez Rapidez Jato Jato Explicar Explicar Rápido Rápido Poder 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 Condutor 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 Científico 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 Vencimento 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 Permitir 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 Satyad 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 Lishu 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 Tretar 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 Mundo 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 Porcento bird Porcento Porcento Poder Poder Condutor Condutor Científico Científico Vencimento Vencimento Permitir Permitir Chateado Chateado Lixo Lixo Tratar Tratar Mundo Mundo Porcento Porcento Fresco 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 Enterrar 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 Teatro 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 Gelo 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 Faço 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 Média Comédia 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 Espero 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 Simaira 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 Quanto 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 Conto Vento 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 Fresco Fresco Enterrar Enterrar Teatro Teatro Gelo Gelo Faço Faço Comédia Comédia Espero Espero Cimeira 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 Conto Conto Vento 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 OU 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 Barco 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 Ficção 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 Limite 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 Piloto 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 Dumadeira 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 Problema 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 Terra 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 Organização 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 O O Barco Barco Fundição Fundição Ficção Ficção Dimitri Dimitri Piloto Piloto Domadeira Domadeira Problema 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 Terra 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 Organização Organização Trem 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 Excelente 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 Alma 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 Prisão 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 Sinto 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 Convite 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 Emprestar 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 Oceano 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 Ainda 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 Poluire-se 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 Trem Trem Excelente Excelente Alma Alma Prisão Prisão Cinto Cinto Convite Convite Emprestar Emprestar Oceano Oceano Ainda Ainda Poluir-se Poluir-se Dieta 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 Esnida Esnida Avenida Sul 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 Cadeia 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 Medida 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 Diamantes Diamante 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 Exterior 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 Val 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 Escritório 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 Exceto 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 Dieta Avenida Avenida Sul Cadeia Cadeia A medida A medida Diamante Diamante Exterior Exterior Vol Vale Escritório Escritório Exceto Exceto Aguarde 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 Perfeito 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 Cisne 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 Mordida 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 Certamente 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 Essar 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 Vaxu 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 Baixo Área 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 Proprietário 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 Visão 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 Aguarde Aguarde Perfeito Perfeito Cisne Cisne Mordida Mordida Certamente Certamente Assar Assar Baixo Baixo Área Área Proprietário Proprietário Visão Visão Experimentar 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 Máquina 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 braço 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 pesado 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 amigo por correspondência 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 Correspondência Bonito 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 Maravilha 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 Inundar 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 Amizade 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 Voz 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 Experimentar 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 Máquina Máquina Braço Braço Pesado Pesado Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Maravilha, maravilha, inundar, inundar, amizade, amizade, voz, voz. Acidente 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 Café 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Pavimentar 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 Experiência 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 Independência 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 Desastre 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 Revista Ferramenta 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 Tufon 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 Acidente Acidente Café Café Algum lugar Algum lugar Pavimentar Pavimentar Experiência Experiência Independência 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 Desastre Desastre Provista Provista Ferramenta 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 Tufon Tufon Estudiam Desoladam Cortina 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 Torre 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 Pia 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 Relatório 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 Golpe 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 Lento 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 Mistério 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 Carteira 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 Desolado. Desolado. Cortina. Cortina. Torre. Torre. Pia. Pia. Relatório. Relatório. Golpe. Golpe. Lento. Lento. Mistério. 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 Carteira. Carteira. Quadrinho. 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 Agradável. 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 Molhado. 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 Clássico. 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 Ovalha. 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 Cansado. northwest. Ovalha. abaixar abaixar semente 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 orar 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 tornar-se 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 quadrinho agradável agradável molhado clássico clássico ovelha ovelha cansado cansado abaixar 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 semente 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 orar orar tornar-se 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 completo 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 fonte 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 antigo 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 Suponha 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 Simples 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 Evita 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 Deus 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 Causa 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 Solitário Sluitário 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 Plena 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 Suponha, suponha, simples, simples, evita, evita, Deus, Deus, Causa, Causa, Solitário, Solitário, Pena, Pena, Nay, 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 Brahma, Rama, 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 Rahmoo, Rezo, 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 Rezo Ávido 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 Efeito 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 Matevão 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 Personalizadas 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 Sino 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 Recusar 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 Biscoito 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 Nem Nem Grama Grama Rezo Rezo Ávido Ávido Efeito Efeito Metabol Metabol Personalizadas Personalizadas Sino Sino Recusar Recusar Biscoito Biscoito Senhor 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 Glómetro 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 Envergonhado 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 Retorna 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 Portão 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 Diferença 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 Difícil 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 Nacional 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 Produzir 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 Guerra 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 Senhor Senhor Glómetro 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 Diferença Difícil Difícil Nacional Nacional Produzir Produzir Guerra Guerra Guerra